Ô senhor, a gente vai ter que tirar as duas mãos e os dois pés dele, se você puder tá me ajudando aí? Não. Ai, até agora. Falei meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bora deixar aquele like pra me ajudar, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. E aqui tem vídeo de GTRP todos os dias, demorou? Rapaziadinho, é o seguinte, tô aqui hoje na frente. Do Centro Médico de Horizon City, porque novo paramédico na área, tá ligado como é que é. Já vou chegar ali pra falar com o doutor. Ah não, véi. Nem lascando, mano. Você, o que você tá fazendo aqui? Ah não, é você, Joe. É. Ah não, tá. Você ainda me pergunta o que eu tô fazendo aqui? Ah, não sei, você era o... como é que é o cemitério? Comissário de bordo. Ele tá com machado aqui, ó. Eu sou o comissário Esteves, não bate no querido lá. Ele tá com machado, tira da mão aí. Ah, ou... Dentro do hospital não pode arma branca, não. Eu ainda lembrei da profissão, viu, meu senhor? Esse machado, tira a gema dele, vai. Guardei, guardei. Aguarda ela lá na maca de cabelo. Ô, seu tiro liris, eu tô muito bolado com o senhor. O que aconteceu? O cabelo tá igual o de gordinho de YouTube. Eu acho que ele tá precisando de uns remédios. O senhor podia ir lá na maca, lá, né? Fala, já, 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 já fala com você, já. Mas o que aconteceu? Pô, pois é, o prefeito veio todo cheio de marra pra mim, falando que, pelo que o senhor causou lá na delegacia, eu tinha que prestar meus serviços de graça aqui por uma semana no hospital da cidade. Sério que repercutiu tanto assim? Pô, os outros não precisam ficaram comentando, né? Ah, é que, na verdade, sei lá, né? Ela cometeu um crime, roubou meu coração, mas ela não roubou, tipo, de roubar, de ter pra ela, né? Eu que, enfim, você não entende. Você tá precisando aí de um de piroca, né? Ah, foi, foi anti-RP que ela fazia o que que acontece. Já te dou seu de piroca lá, vai lá na maca, senão eu vou te dar uma paulada na cabeça. Mas e aí, eu vim aqui porque falaram que eu ia trabalhar aqui. Falaram que você ia trabalhar aqui? Aham, me mandaram. Que engraçado, né? Que irônico. Eu tô aqui, o senhor tá aí me perseguindo, vai me amaldiçoar aqui também não, hein? Não, o que que eu posso fazer de errado aqui? Só deixar o cara morrer. Exatamente, só deixar o cara morrer é uma coisa muito séria, né, se eu tiro o livro? Não, depende do ponto de vista do senhor, né? Deixa eu, eu vou precisar do seu RG de novo. Deixa eu ver se não tem nada constando aqui no sistema, no seu nome, né? Ih, só tem multa. Ah, multa, eu acho que o hospital não liga pra isso, não. É, dessa vez é 6 mil e multa, né? Qual o seu passaporte? 493. Ajuda aí! Eu sou o Atalino, espera um pouquinho, não. Ajuda aí! É, aqui no sistema... Calma aí, meu parceiro. Então, aqui no sistema do computador não tem nada não, vocês já vêm aqui várias vezes. Parece que o senhor já tomou vários de piroquias e viadinhos, mas por enquanto tá tranquilo. Fazendo a sua ficha aqui de inscrição, o senhor tem algum precedente de medicina, alguma coisa assim? Não, só sou usuário de droga. Ué, o senhor é usuário de droga? Brincadeira. Ah, o senhor gosta de pregar peça, né? Opa! É o tiroleiros mesmo, pô? Não, não, não. Tiro tiros. Ixi, tiro tiros. Olha aqui a causa do... Ô moça, seu cabelo tá ficando rosa, preto, cê... Ai, ai. É o tiro, tiro. Oi, meu Deus. Querido. O médico morreu. Calma aí, que eu tô falando com o tiro, tiro. Aqui, ô, meu Deus do céu. Cadê a moça? Minha princesa? Oi. Eu posso lhe atender, vou ser contratado aqui. Pode lhe atender agora? Não, eu tô esperando ali o doutor, ali, rapidinho, ele vai ensinar minha ficha e eu atendo a senhora. Ah, mas eu precisava ir pra agora, que eu tenho umas paradas. Se a senhora quiser ir lá e voltar depois, eu atendo a senhora. Não, mas olha meu olho. Opa, boa tarde, senhora. Aguarda lá, eu tô indo lá já, o de vermelho, eu vou atender todo mundo já. Minha, faça o babuco. Não, mas aqui é conversa de médico, o senhor pode ir lá. Quem é o doutor? Quem é? Olha, eu vou te dar essa prancheta aqui, aí você faz o seguinte, preenche pra mim enquanto eu tô atendendo aquele cidadão ali, senão ele não vai parar de ir. Solta aí. Perfeito. Tá aqui, ó, toma aqui. Obrigado. Já vem. Me acompanha aqui, ô de vermelho. Nome, tiroleiros Lima, idade 22, especialidades, matador. Tá tudo pronto. Vou falar pra ele que eu deixei aqui. Vou deixar aqui assinado, vou pedir pra ele me dar os B.O. lá. Eu sei, você, a senhora não quer assistir assim. Ô doutor. Onde fica a maca nessa situação? Aqui, ó, me segue. Me segue. Ô doutor. Opa. Eu já assinei e deixei preenchido lá, viu? Perfeito, perfeito. Eu já assinei e deixei, doutor. Eu já assinei e deixei. Eu já assinei e deixei. Todo mundo deitando aí nas macas, então? Obrigado. Eu já assinei e deixei porra de mim. Eu matei quatro e morri. Mãe, eu desmaí ali, mandou as barrigas. Você escutou que ele morreu. Doutor, não seria caso... Não seria caso de acionar um policial? Ele tá falando que matou quatro? Eu não falei nada, não. Não, foi o cara ali. Pois é que ele falou. Positivo, vou estar acionando as forças armadas. Ok, Sr. Lino. Vai, procedimento aqui. Eu sei que você já foi ladrão a mim, viu? Nunca foi. Você já viu sendo ladrão, senhor? Não. Já viu sendo ladrão aqui, senhor? Não, pô. Ele é detento, ele é detento. Ô doutor, se o senhor puder chamar a polícia aí, porque tá tendo falsa acusação contra a minha ali. Ah, eu já chamei a polícia ali pra aquele cidadão, mas vamos ver se alguém chega aqui. Caso ele tente fugir, eu posso usar minhas artes que eu aprendi? Claro. Quer dizer, no momento não, porque agora o senhor já não é mais... Ah, mas eu sei. Opa, aqui é a lavandeirinha. Eu acho que o senhor quer aqui, ó. Eu queria achar o bichário. Ô, eu também tô perdido aqui, mano. Ô, é aí mesmo. Sei mais que o senhor, viu? É isso, pô. Eu não devia estar aqui, não, seu tirolíbrido. Só que, pô, porra, pô. Sim, sim, meu senhor. Ó, fiquei estiloso, hein? Nossa, seu tirolíbrido. Caiu bem no senhor, hein? Tá um gatão. Eu posso ser assim. Ah, o senhor que escolhe. Eu não tô aqui como alguém, então se o senhor quiser pegar qualquer... Qualquer uniforme de paramédico, de médico... Eu tenho que ser o certo, né? O senhor tem curso de medicina? Curso de medicina? Positivo. Ah, eu já decepei um gato. Decepei não, dece quem, né? Ah, então podemos dizer que o senhor já se aventurou aí pelas medicinas da vida. Primeiro socorro, eu acredito que o senhor saiba aplicar, né? Sim, sim, eu já trabalhei aqui como... Na verdade, eu já prestei meus socorros quando aconteceu algum atentado aqui na cidade e eu me saí muito bem. Ah, então, perfeito. Assim, é bem simples. Quando a gente ouve o telefone tocando, a gente atende, vai até o local. Então, basicamente, eu tenho que aceitar o chamado, ir lá, atender e trazer pra cá. Ah, eu vim aqui antes, tive uma conversa com a responsável aqui, ela disse que a gente teria que cobrar 5 mil pra atendimento fora com a super vacina de cura. Você é disso? Procede. Você pode aplicar o valor que não seja tão alto assim, né? Até porque a pessoa tá ali quase morrendo. O senhor vai cobrar um valor muito alto. Se o cara não tiver esse dinheiro, ele vai morrendo. É que a moça falou que aqui, pra gente conseguir transportar todos os medicamentos dentro da ambulância, fica muito caro. Aí a gente precisa desse valor alto, que é pras pessoas virem até o hospital pra poder fazer o tratamento, porque as pessoas não querem ser tratadas. O senhor já viu se o hospital, quem paga aqui é todos os pacientes. Ah, sim. Por isso que tá caindo as pedaças. Não, que isso. É bonito, pô. Então, vamos lá, vamos lá, que eu acho que o pessoal tá morrendo. Vamos, vamos sim. Ó, se o senhor quiser ver como é que eu atendo, vou mostrar pro senhor. Boa noite, meus senhores. Eu tô precisando de um atendimento urgente aqui, se o senhor puder. Tá precisando? Eu também tô precisando. Se os senhores puderem deitar na maca aí pra tá atendendo, é... O que aconteceu com o senhor? Aí botamos de moto, caminhou de moto. Caiu de moto? Sim, senhor. O senhor tá sentindo alguma dor, algo? Porque dependendo, a gente precisa fazer um raio-x. Não, só um ralado mesmo na joelha aí. O senhor já foi atendido? Ô, doutor. Ô, doutor. Opa, opa! Tá. Ô, você não viu minha moto por aí não, né? Não, aconteceu alguma coisa? É, roubado. Ai, acho que o senhor tá precisando de uns cuidados médicos, viu? Você consegue dar um tratamentinho? Consigo. Não tem problema deixar minha moto destrancada aí não, né? Olha, deixa ali do lado da minha ali, moça. O que é que eu guardo? Eu guardo ali pra senhora. O que é que a senhora tá sentindo? Tô um pouquinho ralada. Não entendi. A senhora ralou na moto? Foi, foi no escape. Quer tá fazendo uma radiografia, um raio-x? Não, o metiolato tá bom. Tá. Deita em qualquer cama pra eu poder atender a senhora. Ô, moça. Posso ter uma convertida de cinco? Olha, antes disso, tô vendo que você tá com ralada ali no braço. Eu vou tá fazendo uns curativos. Vou tá passando um remédio, uma pomada, tá? É, tenta lavar esse braço umas duas vezes por dia e trocar o curativo uma vez no dia. Uma semana a senhora volta aqui pra gente tá examinando de novo machucados, ok? Tá bem, obrigada. É, eu queria tá pedindo desculpa pra você por causa daquele ocorrido lá. Eu repensei melhor e viu o que eu fiz, não foi certo. Ah, tudo bem, de boa. É, eu queria perguntar se a gente tem uma chance de poder recomeçar tudo de novo. Ah, tudo bem. Quando a senhora se sentir melhor, a senhora pode levantar, tá? Tá bom, obrigada. Qualquer coisa a senhora repensar na ideia. A senhora tem meu número? Mas, enfim, é... Fica bem, tá? Ô, doutor. A moça ali, a moça ali que ficou brava comigo, não quis me dar mais uma chance, não. Ih, ela veio aqui, foi? Sim, ó. Ai, ai. Deixa eu cuidar dos atendimentos aqui exteriores, né? Vamos aqui. Vou pegar o Dodge Charge. Vamos lá salvar as pessoas. Deixa eu ir nesse aqui primeiro. O Dodge Charge é muito lento, véi. Deixa eu reviver os cidadãos aqui. Opa. Opa. Ainda bem que você tá de máscara aí, meu parceiro. Por quê? O cheiro aí tá meio desagradável, não tá? Tá. Tá feliz? Tô. Por quê? Que coisa. O que é isso? Salvei o bicho, ele morre? Nossa, tá todo mundo morto. O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus, eu morro também. Vê se eu tô morto. Ô, tiroleiros. Vão, não. Oi. Não é por nada, não, mas tem bastante gente morta ali na concessionária. Sim, eu tô vendo. Ih, hu! Obrigada. Você não morre de novo, não? A culpa não é minha, hein? Ai, ai. O que aconteceu aí, meu cidadão? Eu só lembro que eu vi a luz. A luz? Foi a luz, né? Foi a luz, viu? Foi a luz. A luz explodiu. Ô, senhor, a gente vai ter que tirar as duas mãos e os dois pés deles, se eu puder tá me ajudando aí. Não. Ah, até agora. Não. Pode sim. Pode arrancar, pode arrancar, portanto que eu não perca meu bigolinho. Então, esse vai tirar também. Gira o livro, gira o livro. Tem que tirar a gordura. Aí, ó, tá curado. Tirar a gordura da sua mãe. Com todo respeito. Eu vou falar que não tem muito chão. Saiu da rua aí, meus senhores. Oi, Gabriel. Deixa eu ir lá onde estão me chamando, né? O que que tá acontecendo aí? O rapaz aqui acabou morrendo e eu ia dar um jeito de levar ele lá. Precisa de algum tratamento, meu senhor? Precisa, ele aqui precisa. Eu não. Tô tranquilo. Você já tá bem já? Tô bem. Que isso, meu amigo? Você tá todo torto. Com uma partilha aí, amigo, pra melhorar a voz. Ele tá sendo abduzido. Ô, meu senhor, tô aqui fazendo um revivimento no senhor. O senhor vai ficar melhor logo. Será? Vai. Ele tá meio lento, tal, com os tirados, hein? As cordas vocais dele não tem muito bom, não. Oi. Você pode dar uma carona pra gente? Entra aí. Deixa eu ir com você, médico. É, a minha moto, ela tá lá pra cima. Você consegue ir naquela ponta. Bota pra ele não. Aonde? Nessa ponta aqui. Você acabou de sair. Ela tá lá. A gente bateu ela e acabou que perdeu o controle da moto. Eu não sei se ela tá por aí ainda ou perdi a moto, não sei. Médico. Oi. Pode ir embora. Deixa pra lá essa moto, vai. Minha moto não é aqui, ó. É, ela é por aí. Você tá vendo ela? Ah, eu tô aqui onde o senhor me chamou, né? No caso, é ali em cima. Olha lá em cima, não é ela ali, parada? Lá em cima, né? Isso, exatamente aí. Esse carro é mais rápido de ré do que ele de frente. Percebi isso também. Não, é um cone. Meu Deus. Deixa quieto, vai. Vamos embora. Acho desculpas por perder o tempo do senhor. E a moto do senhor, o que a gente faz? Infelizmente, eu vou ter que acionar o seguro, né? Eu não sei onde ela foi parar. A gente foi pra um lado, ela foi pro outro. Eu tava a 300 km por hora. Muito interessante. Não, errado, né? Não, tá certo. Certíssimo. Aconteceu um apocalipse na cidade, senhor? Eu não sei o que tá acontecendo. Todo mundo decidiu se morrer. Vocês querem uma carona pra onde? Olha, pra onde você quiser. Pode ser lá pra concessionária, hospital, qualquer coisa. O moço aqui tá precisando de tratamento ainda ou não? Seu moço? Acho que ele teve uma VC, hein? Não foi mal, então. Obrigadão. O que aconteceu aqui? Da bunda ainda aconteceu aí. O cara, o bolsete é suco pra voltar aqui, otô. Caraca, o cara do carro do salvo. Ô, doutor, 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 deixa eu... É o quê? Eu fiquei sabendo aí, doutor, com o teu medicamento novo aí, véi. O que tá acontecendo aí? Que é o... O Moringa aqui. O Mamaki? Tá tendo, doutor? Oi? O que tá tendo? Um de pior, né? Alô? Um de pior, né? Oi? É, tem um doente aqui. Um doente duende, né? Nossa, a senhora é forte, hein? Mano, você pode... Me dá de piroca aí. Ô, moça, que isso? Ai, agressão aí. Moça, a senhora tá levando muitas pessoas aí. Pronto. Reviva o moço aqui, por favor. Cheguei, 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 cheguei. Mas por que que ele morreu? Ele pegou fogo. A senhora é muito linda. Muito obrigada pelo elogio. Gostei do teu cabelo. Obrigada, obrigada. Estilo, Black & Black. Ô, mano, boa sorte aí. Valeu. Valeu, mano. Mano, essa cidade tá uma loucura, véi. Deixa eu perguntar pro doutor se você tá sabendo de alguma coisa. Ô, médico, ele precisa ser tratado ali, ó. Vamos lá. O que que o senhor está sentindo? Opa, da vida, da vida, da vida? Então, eu acho que eu tomei um meteoro na cabeça. Ok, é de lei. Ah, meteoro. É de lei, não. Vamos lá pra o senhor estar sendo atendido. Hoje a cidade tá movimentada, hein? É, tá. Várias coisas estão acontecendo, né? O senhor pode estar deitando em uma das macas pra eu estar passando atendimento. Então, o senhor disse que foi caso de meteoro aí? Isso. Tal que o senhor quer passar por um raio-x ou acredita que só o medicamento vai melhorar o senhor? Então, eu acho que eu quebrei meu pé. Acho que é bom a gente estar passando por um raio-x, viu? Sim. O senhor quer que eu carregue o senhor ou o senhor consegue vir? Acho que eu consegui. Então, o senhor poderia me seguir, por favor? Pode vir, ó. Que eu tô mancando, tá? É difícil. Pode estar deitando aqui na maca, tá? Que isso. Tô vendo que o senhor tá bom, isso sim. Eu vou estar ligando os equipamentos aqui, sendo da sala por causa da radiação. É só o senhor segurar a respiração, tá? Quando as luzes começarem a se acender. E é isso. Pronto, meu senhor. Deixa eu ver aqui. Acho que o pé do senhor não fraturou, não, viu? Apenas uma pequena luxação. Vou estar pedindo pro senhor estar utilizando a nossa bota, tá? Então, a gente vai ter que aplicar aqui mesmo no hospital, se o senhor puder vir me seguir. Ok. Ó, meu senhor, vou estar pedindo pra que o senhor venha aqui, ó, a mentalize-e e depois o senhor venha aqui no outro e mentalize-e novamente. Vou dar uma injeção no senhor pra estar... Eu posso também estar enfaixando, né? É, pode ser. Foi uma luxação. Vai ficar com essa roupa, irmão? Ah, é... Agora que eu iniciei o tratamento em mim mesmo, eu tenho que ficar. Olha lá, se o senhor puder tá deitando. Aqui, ó, eu vou estar aplicando a faixa no senhor. Tá? Tudo bem. A gente vai aplicando a injeção também. Quanto o senhor se sentir melhor, o senhor pode estar levantando e indo embora, ok? Ok, agradecido. Uma boa recuperação pro senhor. Qualquer coisa, eu estou a dispor. Obrigado. Caramba, mano. Usei o negócio em mim, velho. Tá errado isso aí, meu? Cadê, doutor? Pô, boa tarde. Boa tarde. O que aconteceu? Ah, e é com ele? Não, eu sou doutor aqui. É que aconteceu um pequeno acidente. O que houve com você, seu tirulírus? Eu te abandono por algumas horas e o senhor já tá todo assim? É que tem um problema ali no centro de fraturas e não tá dando certo pro nosso... Como eu posso explicar? Pro nosso paciente tá usando a roupa de recuperação. O senhor não tá pesado aí o corpo do... Eita, seu tirulírus, peço perdão. Que isso? Pois pode. Tô tentando ajudar aqui o paciente, pô. Pois pode. Tem outro lado, tá? O senhor tá consciente? O senhor? O doutor? O senhor? Acho que a gente vai ter que entrar com o processo cirúrgico. O senhor tá me ouvindo? Com certeza. Ah, ok. Então acho que eu não vai precisar da cirurgia nesse momento. Acho que talvez o que o senhor possa ter é câncer. Meu Deus, seu tirulírus. Doutor, acho que ele está com câncer. Esse aí, eu acho que vai ter que ir direto pro necrotério, viu? Seu tirulírus. Não, eu vou tentar aqui. O senhor já jogou esse corpo no chão tanta vez que vai ter que ir pro necrotério, cara. Eu vou tentar fazer aqui uma respiração. Uma boba, cara. Uma boba aí. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma adrenalina aqui. Meu parceiro, você tem que rezar muito, porque o estado do senhor aqui é grave, viu? Que isso? Só um beijinho aqui. Oi, doutor, dá um de piroca pra ele aqui. Opa, com licença. Deixa eu injetar a adrenalina nele aqui pra ver se... Vamos ver, vamos ver se deu certo no senhor. Aqui, ó, o meu... Obrigado, é isso, doutor. Pode estar deitando aqui na maca pra gente aplicar o... Um curativo no senhor. Acho que ele tá até sem falar, acho que ficou inconsciente. Ficou emocionado. Rapaz, isso é pesado, hein? Pelo amor de Deus. Doutor, ficou bom, hein? É isso, o senhor quer alguma ajuda também? Ô, senhor, eu dei um remédio aqui pro senhor. A adrenalina tá fazendo efeito. Quando o senhor se sentir melhor, o senhor pode tá... Fiatiu? Indo, ok? Olha lá, agora eu também já sei que é o melhor também. Mas eu posso ir embora pra onde? Melhorou, melhorou. O senhor pode ir pra casa do senhor. Qualquer dúvida, qualquer problema aí, qualquer dor, o senhor pode tá gritando aí, tá bom? Não. O senhor vai ficar acompanhando ele? Eu tô acompanhando ele. A gente só tem um carro e se eu for embora, vai dar a pena. Ah, beleza, beleza. Eu queria saber se o senhor já foi... Já pegou a VTR do CMH, já deu uma volta aí, já atendeu alguns chamados. Como foi o seu dia? Ah, eu não sei o que aconteceu com a cidade. Eu fui sair, parece que aconteceu uma chacina lá na concessionária. Tinha várias pessoas no chão. Você tá sabendo alguma coisa, doutor? Doutor, pode... Poderíamos dar um tratamento aí? Opa, o senhor não consegue se aplicar o tratamento, não? Não sei como é que faz. Vem cá, vem cá. Fica ali, ó. Aí, ó. Acho que agora você já vai melhorar. Cara, esquisito, velho. Ai, tá maluco o seu tiro? Só tenho que pagar só uma semana aqui por sua culpa, seu animal. Não, quem que mandou me recrutar foi você. Você que tava todo entusiasmado. Ah, eu já... Eu acho que eu já me consertei com a gata, hein? Consertou? Você atendeu ela aqui, né? Aham. Mas, ô, vamos dar uma volta pela cidade aí. Salvar uma galera, o que você acha? Você já fez isso aí? Vamos aí. Eu dirigi o Dodge aqui, que era dirigir a ambulância. O pessoal devia guardar os carros, hein? Pois é, o pessoal tá fone, né? É, eu só consegui devolver o meu. Vamos, doutor. Claro, tô com um probleminha na mente, mas bora. Tá demorado. Eita, é muito rápida. Ô, seu tiro, Liro, você tem carteira? Tenho. Que isso? Eu vou ter que colocar o cinto aqui. Ó. Muito perigoso, seu tiro, Liro. Sou mestre. Eita, velho. Só não anda pela calçada com a ambulância, seu tiro. Olha a cura. Olha a cura. Olha a cura. Olha a cura. Ixi, tem um cara caído aqui, ó. Ô, meu Deus. Para aí, reviver ela. Para aí, para aí. Não, vou estar estacionando em um lugar melhor aqui. Cheese. Aí, aí. Doutor, boa noite. Beleza. Boa noite, pessoal. Poxa, tomar cuidado aí, pai. Ia passando por cima da gente ali, ó. Como é que eu posso... Não, foi tudo controlado ali. Tá ok. Bom serviço para vocês aí, hein? Acho que ele entrou a carteira dele, viu? Fica tranquilo aqui, que aqui é piloto bem treinado. Aí sim, hein? Bom serviço para vocês, mano. Aí sim. Vamos ver se tem alguém passando mal aqui na praça. Alguém mal? Alguém mal? Não. Alguém mal? Gostei da sua sutileza. Tem gente mal, né? Tu fica batendo nos outros aí na praça. Cadê ele? Cadê ele? Alguém precisando de algum tipo de atendimento? Não sei, eu já fui atendido. Ok. Doutor, deu ruim. Você recebeu o chamado de coronavírus? Eu também. Vamos lá, vamos lá. Aceita aí, aperta aí. Como assim, mano? Coronavírus me mandou o chamado, velho. Como assim, doutor? Coronavírus. Coronavírus, pelo visto, chegou aqui na cidade. Deu ruim. Se eu vou logo. Não sei onde é. O senhor aceitou aí no GPS? Aham. Ai, cuidados. Ai. Essa viatura é muito ruim, credo. Ela não vira. Como assim, doutor? Coronavírus. Coronavírus. Chegou aqui na cidade. Ferrou, mano. Não sei como proceder agora. O senhor tira o leito. Não sei. Mata todos os cidadãos. Era pra eu estar aqui. Era pra eu estar na minha delegacia, cara. Que isso? Essa ambulância é muito ruim. Meu Deus, se o prefeito me ver nessa ambulância com o senhor... Ela não vira. Não, ela está de boa. Vamos rampar com ela. Eu não vou pagar esses patrimônios derrubados. Vai. Ó, ó, o pulão. Me... Segura. Segura. Meu Deus, eu acho que eu estou colocando a minha vida em risco mais do que na profissão da polícia. Coronavírus. Essa é boa. Coronavírus? É aqui. Oxi. Mas não tem ninguém. É aqui? Tem um outro chamado aqui. Na verdade, aqui pra mim está uma bolinha amarela. Ou pode ser lá, ó, meu senhor. Vou andar de ré. Acho que essa viatura não vai chegar no hospital, não, né? Vai sim. Eita, tio. Doutor, eu preciso de ajuda. Ai, ai, ai. Doutor. Ai, ai, ai. Doutor. Doutor. Oi. Você com certeza comprou sua carteira, né? Esse negócio é horrível. Doutor, me ajuda. Me ajuda, ô. Vamos lá, respira. Vai, respira. Um, dois, três, quatro. Eu aplico um tratamento em você, você aplica em mim? Quer vir aqui no cantinho? Pode ser. Não, aqui no cantinho, tá? Vai logo. Achei que a gente ia ter aquele momento especial. Aqui, ó. Pronto. Ai, seu grosso. Vou te cobrar pelos esses dias na polícia. Eu vou contar pro meu superior que o senhor não está... Ai, ai. Cuidado, por... Ai, ai, meu Deus do céu. Será que é lá onde está o coronavírus? Porra, acho que sim. Ó, ó, ó. Isso aqui é um avião. É agora que a gente pega 300 por hora, meu senhor. Meu Deus. Seguro. Seguro. Ai, 200 por hora com essa coisa aqui. Não para não, senhor. Não tem refreio. Nossa, é bom que a gente chegue rápido. Vai que ele já morre. Já está morto. Ué, mas não tem mais ninguém aqui, velho. Pois é. Como assim? Eu acho que está todo mundo morrendo pro coronavírus. Ah, eu acho que o outro médico está atendendo todos os chamados antes da gente, sabia? Está vendo ali do lado do banco? Vai lá, vai lá. Vira a direita aí. Vira a direita. Eu sei, doutor. É isso. Eita. É esse aí, foi. Vou atropelar ele, hein? Não, 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 não. Seu maluco, vai atropelar um companheiro de... Ô, doutor. Porno. Precisando de tratamento aí? Ô, Júnigos, Júnigos. Oi? Tudo bem, doutor? Caralho, agora eu posso te chamar de doutor, realmente, hein? Que isso? Preciso de tratamento aí? Tô bem, doutor. Ah. Oi? Eu já atendi o sujeito já, é uma pessoa de rua que está sendo ofendida. E o coronavírus? Mas acho que o senhor já atendeu todos, né? É, eu já atendi já, mano. Então, atende um que a gente atende outro. Eu sei que o senhor gosta muito de atender as pessoas, mas... Não, não. Cada um do seu jeito, pô. Valeu. Pode me chamar de João aí. Ok, João. Belo nome, belo nome. Pô, eu sabia que ele era fominha. Fominha de atendimento. Nossa, esse aqui não vira, não, meu senhor. Aí, o seu tiroleiro, você viu que entrou alguém aqui atrás? Opa. Eu vou falar pra ele que vocês ficam falando mal dele pelas costas. O que eu venho? O que? Eu vou falar pra ele que vocês ficam falando mal dele pelas costas. Você vai ser atendido e é agora. Como assim? Tô brincando. O que é esse carro quebrado aí? Foi a dona Laura. Tava maluco, ela não era mecânica? Onde você tá indo? Atendei chamada. Onde o palhaço tá indo? Que porcaria é essa? Cadê o palhaço? Desce aí, meu senhor. Eu tô mal, doutor. O que você tá sentindo? Dor. Tá, vamos lá. Fazer um exame de prazo, doutor, doutor. É bem nesse lugar mesmo. Tá doendo no ânus. Eu preciso de uma tomografia. Eu só queria que entrasse os policiais em patrulha. Só que o coitadinho tá sozinho. Aí ninguém pode entrar em patrulha com ele e... Aí a cidade fica toda parada. Ixi, teve um atropelamento lá. Ainda bem que eu não fui na outra porta, porque tu esqueceu de fechar. O chamado já foi atendido por outra pessoa. Bem que alguém é assim. Vamos matar aquele médico pra gente poder salvar o resto das pessoas? Bem que alguém é aleatório assim, poderia entrar em patrulha, né? Pra ajudar a cidade e movimentar ela. Sei lá quem, né? Depois do... Depois daqui eu entro. Ô, doutor, você tá me mancando? É claro, você deu aquela batida lá, você quer que... Ai... Pronto, pronto. Ah, perfeito. Vamos lá, ô palhacinho. Pado. Deixa eu tá carregando assim, ó. Calma, pô. Eu ainda consigo andar. Não, você tá mal. Exame de próstata aqui, hein? Ixi, que isso? Ajuda o cara aqui, doutor. Ajuda o cara que ele ia morrer. O que aconteceu com ele? Não sei, pergunta pra ele. Doutor, não sou eu não, doutor. Afasta, afasta, afasta. O que... Ih, o que aconteceu com você, meu chegado? Você tá bem? Tá consciente? Ixi, ele foi e sumiu. Ele é mudo? Vou ter que entrar com o procedimento aqui mesmo. Lá, doutor. Nós confiamos em você. Só vou ter que dar uma apertada aqui atrás, não, onde? No botão de start. Sim. Ah, que liga qualquer peão. Ah, tá. Tô ligado, doutor. Padrão, padrão. Ai. Ai. Vive. Pô, eu acho que ele tá sentindo mais dor que você, doutor. Aonde? Eita, ferro. Hã? Que isso aqui? Pronto, meu senhor. Tá todo mundo aqui com coronavírus? Não. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. Então, eu preciso que o senhor fique na aula de quarentena lá. Não fique entre a gente. Pô, a gente tá com prostata. Ô, seu tirulhoso recebeu um chamado no pia. Que tiro, Lido. Você tá livre? Bora. Vão, vão, vão. Só tem que dar aqui um... Passar um... Dar uma de piroca aqui pro cidadão. Aí, olha. Vai ficar melhor. Cuida dele aí, vocês. De piroca aí é boa, hein? Sim. Calma aí. Ô, palhacinho. Ô, palhacinho. Opa. Arrebita o rabitó aí. Eita. Fazer o exame, hein? Não, não, não. Tô muito bem, muito bem, muito bem. Melhorou? Muito tempo, muito tempo, muito tempo. Vou lá, vou lá, vou lá. Exame esse aqui, exame esse. Ô, 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 doutor. Vamos com esse aqui. Esse aqui é melhor. Mais rápido. Pão, pão. Que isso? Tem outro palhaço ali? Tchô. Ô, palhaço. Você não vai poder ir junto, não? Não, eu quero aprender. Eu quero virar policial. Eu quero virar o Samu quando eu crescer. Onde que é o chamado, doutor? Lá no pia, sabe onde fica? Vira direito aí. Liga a sirene, liga a sirene. Nossa, esse idote tá bonito. Mais bonito que tu. Eu vou falar que o senhor tá pegando uma carona com a gente, qualquer coisa. Ok. Eu vou ter que chamar a polícia daí. É. Então o senhor não pode assaltar. Claro que pode. Exato, não pode. Exato, bem lembrado. O que é que disse? Ah, o regimento. Ah, eu não respeito nem minha mãe, eu vou respeitar o regimento. É, sem freio, doutor. Sem freio que nós cá não vamos. Freio, Tchô, freio, Tchô. Cadê o atendimento? Ele se afogou. Então, tava por aqui, eu não sei o que aconteceu. Ele se afogou. Eu não sei, eu acho que é lá na frente, eu acho que é lá na frente. Ele se afogou, vai, 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 vai. Não, eu acho que é lá na frente, senhor. Entra aqui, eu acho que é lá na frente. É lá na frente, na entrada. Cadê o palhaço? O palhaço vai ficar aí? Ih, o palhaço vai ficar afogado. Achei que o senhor sabia onde que era. Acho que tu passou, acho que tu passou. Nossa, isso aqui tá correndo, hein? Sim. Aqui, ó, tá marcando aqui pra mim. Tem ninguém aqui, viu? Não sei, tem um cara ali. Ah, não tem ninguém. Vamos ficar parado aqui, vamos ficar parado aqui. Eita. Ó lá, vamos ter que atender agora. O atendimento chegou. Oxi. Ô, doutor. Sumiu. Ele sumiu, eu acho que ele voou longe. Você viu a batida que ele deu? Eu vi. Faz o seguinte, tenta achar o corpo que eu vou pegar o medicamento. Será que ele tá por aqui? O senhor achou o... Ó, ali atrás, ali, ó. Ele tá lá no meio da rua. Ô, meu cidadão, o que aconteceu com você? Ixi, meu Deus do céu. Deixa eu ajudar ele aqui. Ô, meu senhor. O que aconteceu com o senhor? Aqui, ó. Trouxe umas bandagens, se o senhor quiser passar nele. Nossa, é um mendigão. Ó, é. Oh, meu Deus. Aqui, ó. Pega a bandagem aqui na caixa. Ó, é. Ô, meu senhor. Demonstra o procedimento que eu quero aprender. O senhor tá conseguindo ouvir a gente? Tenta falar com a gente, senhor. Ó, é. Eu não tô conseguindo andar, não. Traz a cadeira lá. É agora que a gente tem chuta aí. Outra ceviatura. Quando que a gente... O senhor se lembra de alguma coisa? Eu lembro. Eu... É, boca a boca. Aves passei. Bebi uma cachaça ali. Aves passei. Não, mas aí o senhor fez errado. Não pode beber e... E aí eu vi a polícia ali no pia e fui tentar dar fogo e bati aqui. A moto ali quebrou. Não quer andar mais não, tá? Ô, doutor. E aí? Doutor. Ele tá com a perna fraturada? Ele não tá conseguindo andar, gente. Vai ter que carregar ele. Vai ter que carregar. Eu pego um braço, você pega o outro? Eu pego na perna. Ok, como é que é isso, meu senhor? Ah, você de novo, senhor. O que você tá fazendo aqui, mano? Corou, senhor. Aqui, ó. Pô, mano, dá um pouco... Depois eu vou te dar um pouco de dinheiro, beleza? Tenta entrar na viatura. É só mentalizar a barra CV. Mentaliza... Bicho, meu senhor. Você tá tendo algum... Ai, ai. Ô, doutor. O paciente não tá muito bem, não. Quer que eu leve ele, mano? Não, não. Fica tranquilo. Fica mentaliza a barra CV aí que ele entra no... Qual o seu doutor? Se o senhor pode atender outro chamado, tá tudo aqui. Ah, beleza, beleza. Vamos, doutor. Vamos que a gente precisa ir rápido pro hospital. Ih, eu tava com um probleminha na mente. O palhacinho, ele sofreu um incidente, pô. Não, a gente tem que ser o mais rápido possível, porque se acontecer alguma coisa, a gente pode perder a vida dele. Tinha vindo o tamanho da testa dele. Ô, meu senhor, consegue sair da ambulância? Vamos lá, tá fazendo atendimento no senhor. Ô, meu amigo. Você consegue falar qual que é o nome do senhor? Johnny Clelson, mendigo. Johnny Clelson. Faz muito tempo que o senhor tá na rua? Que eu me lembro sim. O senhor consegue tá deitando na maca? Ai. Vê se o senhor consegue. Eu vou tá ajudando o senhor aqui com uma forcinha. Vamos lá, o senhor tá sentindo dor aonde? Minha perna acho que tá quebrada. Sua perna quebrada? A gente vai ter que fazer um raio-x ali. O senhor consegue me acompanhar? Se o senhor não conseguir, eu vou tá... Ok, então. Se o senhor conseguir levantar, eu seguro o senhor. Quebrei meu pé aí, ó. Se o senhor conseguir levantar, eu levo o senhor lá pra zona de raio-x. Ô, doutor, pega a cadeira de roda lá, doutor. Vou lá, vou lá. Caramba, mano. Tá complicado ali, velho. Médico, médico. Com licença, a gente tá passando por um atendimento complicado aqui. Médico, médico. Eu sei, eu sei, eu sei. O senhor pode tá sentando aqui na cadeira? Ô, doutor, não dá tanto pra sentar nessa cadeira, não. O senhor não consegue sentar? Não. Minha perna tá muito ruim. Meu Deus, certo. Médico de cura, por favor, doutor. Médico de cura, por favor, doutor. Tô doente, doutor. Não tá soltando, não. É que ela não veio. Ela não veio pra mim, não. Doutor, doutor. Que isso, doutor? Saliente. Senta aqui, doutor. Senta aqui, doutor, que eu acho que parou. Nossa, agora como é que solta isso daqui, velho? Qual o nome do senhor? Senta aqui, senta aqui na cadeira. É mentira. Doutor, doutor. Ô, meu senhor, você tá indo. Agora eu tô vendo ela. Ixi, ele entrou no infinito. O senhor entrou no infinito. Entrei não. A cadeira tá bugada. Tirolírios, a moça se machucou ali, ó. A cadeira tá bugada. Eu não consigo nem soltar. Só consegue me aplicar um bandeja ali, senhor Tirolírios? Me leva lá, então, por favor. Calma aí, calma aí, minha senhora. Foi culpa dessa mulher aí que eu bebi hoje, ó. Ixi, moça. Você é mesmo. Eu vou estar fazendo um raio-x ali no senhor. Eu vou tentar andar o mais rápido possível, porque o caso do senhor pode ser muito sério. Aqui, ó, meu senhor, tenta deitar aqui na maca, pra gente poder fazer um raio-x. É, daqui uns 10 segundos. Isso, daqui uns 10 segundos vai acender essas luzes e vai tirar um raio-x do pé do senhor. Eu vou pedir só que o senhor feche os olhos, tá? Pra não acontecer nenhum tipo de incidente. É, vamos lá pra fora. Doutor, doutor. Oi, oi, oi. Tem gente chamando lá na sala ali, ó. Sim, sim, peraí. É, quem precisa de tratamento, por favor, deita na maca. Por gentileza. É, o senhor já se sentiu melhor? Eu tô muito machucado, senhor. Olha, eu vou estar passando, eu vou estar dando um remédio pro senhor, pros senhores aqui, todos. Quando vocês se sentirem melhores ou continuar com a dor, me chamem. Mas se sentirem melhores, pode sair, tá? Tudo bem. Moça. Oi. Você tá bem? Não, né? Tô aqui. Nossa, tá bom, não precisa responder. Tô dando um remédio pra senhora. Quando você se sentir bem, você pode ir pra casa, tá bom? Obrigada, tiro-tiros. Nada. Senhora, eu tô passando um remédio aqui pro senhor. Quando se sentirem melhor, pode só levantar. Tá bom, tá bom. Bom, deixa eu tá dando uma olhada aqui no que deu o raio-x do senhor. É, a notícia não... Eu pego aqui, ó. Ali, ó. Tá aparecendo no monitor aqui. Já aparece na hora. O pé do senhor realmente fraturou. A gente vai ter que colocar um gesso aí. Vou pedir pra que o senhor... É... Venha comigo, o senhor conseguir levantar. Doutor, doutor... Oi. Esse cara aqui, ele é assistente seu? Você é estagiário. Ele tá querendo aprender aqui. Ah, ele tá querendo aprender? Aham. Pô, você tem que colocar uma roupa digna nesse cara. Eu vou pegar uma infecção aí. Se o senhor puder tá vindo aqui comigo... Doutor, doutor... Oi. Tem como colocar no meu soro uma cachaça, não? Ai. Não, não. Aí vai tá piorando o caso do senhor. Eu tô sentindo menos dor por causa da cachaça, pô. Não, não. O senhor tá sentindo menos dor porque lá no atendimento a gente colocou morfina na perna do senhor. De vez em quando eu aplico as morfinas também. Isso aí. O senhor tá fazendo coisa errada. Se o senhor puder levantar, tá me acompanhando. A gente vai tentar colocar um gesso aí no pé do senhor. O senhor já fraturou alguma parte do pão antes? Pergunta qual parte que eu não fraturei. Qual parte que o senhor não fraturou? Só a cabeça, né? Ah, não. A cabeça. Eu tive dois traumatismos. Cidadão, se você puder ficar... Opa. Opa. Poderia me aplicar um metiolate do banheiro 10 aí? Você quer dar banho nele? Deixa eu entrar aqui. Deixa eu entrar na sala ali, ó. Deixa eu tomar um banho sozinho, então. Aqui? Ah, pode ser. Pode ser. Tá deixando o senhor aí? Tem um banheiro aí dentro? Tá? Fica à vontade. Obrigado. Tá aqui, ó. Aqui, você me arrastando pra tudo e qualquer lado. Calma, doutor. Calma, senhor. A gente precisa aqui estar... Tá fazendo os procedimentos, né? Você tá com fome e paciente. Tenta mentalizar aí, aqui, meu senhor. Deixa eu tentar aqui. Você tem que me soltar aí, doutor. Isso. Agora o senhor vai conseguir endireitar o pé do senhor. Eu vou pedir que o senhor fique aqui numa das marcas esperando. Nossa, mas o senhor tava bem diferente quando a gente pegou, hein? Ah, tem uns três anos que não tomou banho e não corta o cabelo. O senhor conseguir tá deitando aqui, ó, na maca? Ô, médico, roubaram a minha moto, senhor. Eu tô ajudando, eu olho a minha moto. Você tá na polícia, né? Não dá? Eu vou me matar. Cara, eu não sou polícia, Joe. Eu vou me matar. Eu vou me matar ninguém nessa droga. Eu vou me matar. Eu vou me matar. Ô, doutor. Doutor. Que é sério. Opa, amigo, falei. Você tá conseguindo ver o... O... O mendigão? O paciente? É isso. Ele tá meio que tá chegando na maca pra mim. Tá com fome? Não me chama de mendigo mais, não. É que eu não tô conseguindo ver ele, por isso que eu tô perguntando pro senhor. Não me chama de mendigo. Mas ele tá invisível. Tô de estrada aqui na maca, doutor. Ô, de pretos. O senhor tá zaralhando, né, meu querido? Como é que é o nome mesmo do senhor? Meu senhor. Pois, agora tem que mudar de nome, né? Mudei de... Mas é júri Cleisson mendigo. Júri Cleisson, é o seguinte. É... Eu vou tá aplicando aqui uns medicamentos no senhor. O senhor vai ficar com essa roupa, tá? Até se sentir o pé melhor. Aqui, como o hospital tem um sistema avançado de recuperação de quebra e fratura, o senhor vai tá recuperando bem mais rápido do que o normal, tá? Quando o senhor se sentir melhor, sentir que pode andar, o senhor tá liberado. Deixar um burgerzinho aqui pro senhor também, tá? E eu tô passando uns remédios aqui. Tudo certinho que o senhor não vai sentir nenhuma dor e logo, logo vai tá voltando as suas atividades. Beleza? Beleza, beleza. Vai ter um hambúrguer tá aqui do lado. Uma boa recuperação, qualquer coisa, estou à disposição do senhor, viu? Tudo bem, tudo bem. Vamos deixar ele em paz, rapazes. Vem, irmãozinho, vem, 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 irmãozinho. Tem um bagulho pra nós fazer agora, bora, 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 bora. Doutor. E aí, conseguiu? Ok. Consegui. Acho que eu vou tá me ausentando. Já faz um tempo que eu tô aqui. Já tô meio cansado. É isso. Pra você ver, né? Como é que foi a dia? Foi bem cheio, bem cheio. O último caso aí foi um pouco mais complicado, mas a gente conseguiu dar um jeito. Tranquilo. Vem cá, marcar o seu ponto de saída. Pô, eu vou... Ai, você tá maluco se eu tiro o livro? Nossa, você me vê fora de serviço, Joe. Corre, que eu vou te caçar, meu. Ô, você tem sorte que eu não gosto de brigar, seu maluco. Onde eu marco o ponto? Aí, ó. Vamos lá. Oi, moço, tudo bem? Preciso de alguma ajuda? Eu tô acompanhando aquele rapaz, seu bilhão. Ah, tudo bem. Opa, Jesus. Abençoando sempre aqui, né? É isso. Ele veio saravar nossa comida. Ih, quer fazer um lanchinho? Sem ser hoje com o pediente, tem direito a fazer um lanchinho. Se eu tiro o livro, você tá bem? Tô olhando aqui, não conheci esse lugar. Achei legal. Ih, é aquele lugar pra cagar. É aquele lugar que a gente vai marcar nosso ponto, juntinho. Tá aí, fora. Você pode pegar um lanchinho aí se você quiser, mano? Não, beleza. Obrigado, viu? Mas, enfim, galera. É isso. Essa foi a vida de paramétrico aqui. Espero que tenham gostado. Quem gostou, bora deixar aquele like. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito. E até o próximo vídeo, fechou? Eu vou despedir vocês por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E vamos. E vamos. E nós vamos. Antes de sair. E vamos. E vamos. E vamos. Amigo